As 11 pessoas morreram em 9 acidentes diferentes, 4 delas provocadas por velocidade incompatível com a via. 164 pessoas saíram feridas, 7 das 11 mortes ocorreram em pista molhada, 5 em pista simples e em trechos de reta e curva. Entre os 11 mortos, 8 eram de ocupantes de carros, 2 eram motociclistas e um pedestre. Isso tudo entre a última sexta-feira 21 e a quarta-feira de cinzas. E as equipes da PRF atenderam 137 acidentes no estado. Após dois anos de quedas consecutivas, o número de mortes voltou a crescer. No carnaval de 2017, haviam sido registradas 20 mortes, em 2018, 9 e no ano passado, 8. Na operação deste ano, os policiais rodoviários federais flagraram 144 motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas. Isso significa um caso de embriaguez ao volante a cada 60 minutos de operação. 12 desses motoristas foram presos por crime de trânsito. Outros 608 motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas. A PRF registrou ainda 108 crianças transportadas sem cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação. Em 452 ocasiões, motoristas ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança. No total, as equipes da polícia recolheram 527 veículos aos pátios da instituição por diferentes irregularidades. 15 carros furtados ou roubados foram recuperados. A polícia apreendeu 206 quilos de maconha em um carro acidentado que era conduzido por um menor de idade em Palmeirinha, na BR-277, na quarta-feira de Cinzas. Excesso de velocidade, desatenção, ingestão de bebidas alcoólicas e desobediência à sinalização foram as causas dos acidentes com mortes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante o carnaval deste ano no Paraná.